Bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos do 2A do Laerte Ramos. Estamos aqui para mais uma aula de leitura do comentário, leitura do debate da obra do Watchman. Eu vou continuar, não parei. Mouse aí, eu estou meio desfocado, né? Estou pensando em várias coisas porque acabei de sair numa ranhão e tal, uns 10 minutos atrás. Estou tentando focar na aula, nessa aula aqui. E outras coisas que também estão poluindo a minha cabeça, né? Nessa parte. Eu não lembro direito onde eu estava em Sandman. Sandman. Watchman. Não lembro o que eu estava lendo dele, eu vou ver agora. Espera aí. A gente estava no finzinho do capítulo 5, quase indo para o capítulo 6 e vamos ler muito texto de prosa mesmo, não de HQ hoje, tá? Tem pelo menos 4 páginas de prosa. E acabando o capítulo 5, indo para o capítulo 6. A gente estava com o Rochar, Rochar? A pronúncia do nome dele é Rochart? É Rochart. Na página 167, 168, né? Ele estava indo para a casa do Moloch e aí a polícia, por um aviso anônimo, foi atrás dele na casa do Moloch, cercou a casa do Moloch e ele estava ali indo investigar o Moloch, né? Inquerir, né? Inquerir o Moloch relativo à investigação dele da morte do comediante e também do porquê agrediram psicologicamente o Manhattan, porque ele só é fraco psicologicamente, né? E aí ele está ali, andando na rua, entra na casa do Moloch como sempre, arrombando a casa do cara. 11h30, boa noite Jacob, fala ele. Aí eu estou lendo as páginas anteriores para dar um contexto para vocês. Recebi seu bilhete, me perguntei porque você quis me ver. Tentaram matar o homem mais inteligente do mundo. Soube disso? O Rosimandias, Rosimandias, Rosimandias tinha sido uma tentativa de assassinato ali na rua e tal. E uma outra coisa importante, ele também tinha falado para o Moloch antes para eles se comunicar com ele, com o Rochar, fazendo uma mensagem, colocando uma mensagem na caixa de correios específica. E de fato, isso acontece. E ele pergunta sobre isso. Ele continua divagando. O comediante, Dr. Manhattan, Osimandias, alguém está matando máscaras. Jacob, querem agente morto. Talvez algum velho inimigo. Alguém que você conheceu na cadeia. Ele falando com o Jacob, o Jacob sentado numa cadeira, olhando para a parede. Andei revendo uns nomes, fala o Rochar. Será que foi o subchefe? O Jimmy da Dimbra? Ou o rei da Reima? Muitas perguntas, nenhuma resposta. Talvez você me esclareça. Aí ele descobre já que o Moloch está com um tiro na testa. Ele morreu. Ele olha. Puta que pariu. O cara, cadáver do cara, sentado na cadeira ereta assim. Uma arma no chão. Um tiro bem no meio da testa. Não sei como ele conseguiu dar esse tiro. Se é suicídio ou se é assassinato. Ainda não sabemos. Provavelmente é assassinato. A arma no chão. O tiro na testa. As mãos dele prostadas para cima. Na cadeira, nas coxas. Bem travado assim. Não dá para saber se ele está amarrado aqui. Acho que não. O Rochar te baixa para pegar a arma. E aí gritam lá de fora. No lado de fora da casa. Rochar te. Aqui a polícia Rochar te. Sabemos que você está aí. Entregue-se. Se tiver alguém mais com você, deixe a pessoa sair primeiro. Aí Rochar te na hora. Não, 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 não. E a polícia continua. Depois sai você. Com as mãos. Onde eu possa ver. Você tem 30 segundos. Ele fala. O Rochar te fala. A armadilha cai direitinho. Burro, burro, burro. Passado esse tempo, não garanto a segurança. Fala a voz do policial lá fora. Vamos Rochar te. Uma rendição limpa e tranquila. O tempo está passando Rochar te. As saídas estão cercadas. Temos armas de gás. Lacrimogênio. Estamos muito bem preparados. Armas. Rochar te fala. Sim, sim. 15 segundos. 10 segundos, Rochar te. Você está dificultando as coisas. 5 segundos. 4 segundos. Muito bem. Tempo esgotado. Vamos entrar. É bom que esteja pronto. Aí o Rochar te analisa. A dispensa de produto do Moloch. Onde tem coisas de cozinha e tal. Tem umas armadas. Ele abre a dispensa. Está com uma lata na mão. Enquanto esses segundos vão comendo e acabando. E Rochar te fala com a lata no bolso. Quando quiserem. E aí virar para a página. Eu tinha parado. Na verdade eu parei um pouco mais para frente. Mas eu estou dando de novo. Aí o cara arromba a porta. A porta já estava arrombada. Ele só dá um chute. Tem alguém aí? Pergunta policial. Puts. É bom que ele esteja. Se a dica foi furada. Está aí. Fica em aberto isso. Fala fica em aberto. Olha a fechadura. Ele esteve aqui sim. Porque a fechadura está arrombada. A gente checa o térreo. E depois sobe. Fala o cara. E lembra. Aqui tem tigres. Cuidado para não. Aí na hora o Rochar te pula. Do nada na frente dele. Com fósforo e uma lata de spray. Logicamente que a lata de spray é inflamável. Ele saca a lata de spray. Aquele esquema de você sacar a lata de spray. Tocar um fósforo na frente. Não recomendo isso. Mas pode fazer se quiser. Com performance também dá. Ele toca fogo no cara que estava invadindo a casa. Cacete, cacete. Ele começa a tacar fogo em tudo. Na escada. Ele sobe a escada e toca fogo na escada também. Fogo. Meu Deus. Está pegando fogo. Fala o cara que está pegando fogo. Cuidado, cuidado. Ele incendiou as escadas. Fala o outro cara que está invadindo a casa. Meu Deus. O que aconteceu? Tragam água da cozinha para cá. Tragam água da cozinha para apagar. Atrás dele não tem saída. Fala um lá de baixo. O policial começa a entrar. Um monte de policial. É policial. Atrás dele não tem saída. Fala um deles lá embaixo no térreo. Nossa, nossa. E a casa começa a pegar fogo geral. Ele tinha jogado alguma coisa no chão. Deve ter um efeito ali de cascata, né? De inflamar tudo, né? No térreo. A gente precisa de mais água. E cadê a porra dos reforços? Falam dos homens enquanto sobe a escada. Cadê o cara? Toda essa fumaça. Tossindo, né? Para o terceiro andar. Ele foi para o terceiro andar. Ele subiu para o terceiro andar. Tossindo, tossindo, tossindo. Estão vindo ou não, porra? Estão vindo ou não, porra? Fala o cara lá embaixo. Aí ele começa com o seu rifle em mãos ergando. Subindo na escada com o rifle em mãos. Estão seguindo logo atrás. Estão seguindo logo atrás. Muito bem. Ele está aqui em algum lugar. Fala o policial avançando para o segundo andar. Não estou gostando disso. Esse cara é um animal. Fala um policial um pouco atrás desse. E aí o Rochart pula na frente do primeiro. Já que estava invadindo a parte de cima. Joga pimenta no olho do cara. E o cara, pelo menos, de acordo com as informações. Com os informes. Ele não anda armado e fala um dos caras enquanto sobe a escada. E o outro já está com totalmente pimenta no olho, né? Aí o cara, ah, meu olho, não sei o que lá. Ah, meus olhos, eu não estou vendo nada. Aí o cara de trás, sai da frente, sai, sai, sai. Não tem espaço para mirar a arma, né? Um rifle, né? Rifle é grande. Para atirar, para atirar. E aí o Rochart já está preparado com... O que é aquilo? Ele tem uma arma pneumática. Que ele atira no peito do maluco que está atrás. Que ele estava vendo atrás do cara que estava com o olho com pimenta. Charlie, o que está acontecendo? Pergunta um dos caras. Meus olhos, cara. Meus olhos. Fala um deles, né? Enquanto o outro está com um gancho pneumático no peito. Quase mortal. Ou mortal. Ele tem colete à prova de bala, então não deve ter matado ele. Mas quebrou umas costelas. Então, Willis e Greaves estão feridos. Esqueçam o fogo e subam logo aqui. Willis pica do olho e o cara Greaves levou um bagulho no peito. Tipo um gancho de... Sei lá, gancho do Batman, tá ligado? Aqui com... Queima-roupa, né? Estão feridos? Subam logo aqui. Aí o cara gritando no chão com o gancho no peito. Ele está no quarto. Foi encurralado. Fala um deles. Charlie, o Charlie está ferido. Pergunta o outro. Charlie, Charlie. Você está ferido, Charlie? Eu não posso ver o que houve, o que houve. O Charlie com o olho assim, todo zoado, né? O que está acontecendo, Steve? Tem alguém gritando? Pergunta um detetive do lado de fora. Aí o Steve fala. Está tudo bem. Está tudo bem. Ele está cercado. Tem que estar. Enquanto isso, é um beco sem saída. Não dá para escapar. Ele pula da janela do segundo andar, varando o vidro e tudo. Ah, Rochart varando o vidro e caindo. E ele caindo do segundo andar e... Pá, cai em cima de uma lata de lixo. Daí faz um barulhão aí. Os detetives, a polícia ali... Vendo ele capotando ali. Prendam, cara. Prendam. Ele caiu. Porque ele está no chão e tal, rastejando. Não. Nada de dor. De pé. Armadilha. Quem fez isso comigo? Fala o Rochart. Nada de dor. Nada de dor. De pé. De pé. Tenho que... Enquanto um policial dá uma bicuda na cara dele. Pá, ele leva a bicuda na cara. Gosta disso? Está achando. Está gostando? Está gostando? Bicho escrota. E as polícia começam a amacetar o Rochart no chão. Tira a máscara. Arranquem a máscara dele. Aí arrancou a máscara do Rochart. O Rochart conta uma beleza ali no chão. Caralho. Que fedor é esse? Loção após barba? Pergunta um dos policiais. Não, 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 não. Fala o Rochart. Ei, olha os sapatos. Esse viado usa assalto plataforma. Fala um dos policiais. Xingando ele de viado de novo. Não, meu rosto. Devolva. Fala o Rochart. Quem é ele? Pergunta um dos policiais. Quem é ele? Esse Zé Ninguim horroroso. É o terror do submundo. E a gente vai trancafiar o puto com a escória. É karma. No fim, aqui se faz, aqui se paga. Eles pegam o Rochart sem tênis, sem sapato, tudo estourado ali pelos policiais. Tudo se equilibra, fala o policial. E aí acaba o capítulo com um poeminha aqui, de William Blake. Tigre, tigre, ardente açoite nas florestas da noite. Imortal, olho ou guia, pode captar-se a terrível simetria. Lembro de novo pra vocês. Tigre, tigre, ardente açoite nas florestas da noite. Que imortal, olho ou guia, pode captar-se a terrível simetria. É uma pergunta, é um poema do William Blake. E acaba o capítulo 5, o Rochart encarcerado. E agora entra o texto de prosa. E é... vou ler aqui em cima. Reproduzimos aqui o capítulo 5, de A Ilha do Tesouro. A tesouraria dos quadrinhos. De Flint Editions, New York, 1984. Com permissão do autor e editores. A Ilha dos Tesouros. A tesouraria dos quadrinhos. É... não é mais aquela história do antigo coruja nem nada. Aquela lá acabou já. E aí... vamos ver aqui. Eu acho que... Eu não sei o que tá. Eu vou ler, né? Pra ver que entendeu o texto. Então, ó. O texto começa assim, ó. Como havíamos discutidos em nosso último capítulo, os verdadeiros anos da década de 50... Os derradeiros. Os derradeiros anos da década de 50 assistiram à dominação do mercado de quadrinhos pelos títulos da linha de piratas da EC. E se, né? E se, né? Pra fazer piadinha. Disparando na frente de qualquer outra publicação. O breve sentimento anti-quadrinhos, que ocorreu em meados dos anos 50, embora pudesse ter comprometido a EC enquanto empresa, acabou não tendo maiores consequências para a indústria. E, como resultado, deixou a editora ainda mais forte. Com o governo de então aliando-se. Governo de então aliando-se às HQs. Um esforço para proteger a imagem de alguns de seus agentes inspirados nos quadrinhos. Foi como se essa forma de arte tivesse recebido, repentinamente, as bênçãos do próprio Tio Sam. Ou, pelo menos, de Edgar Roover, o presidente da época. Como era de se esperar? Sendo uma das poucas empresas que antecipou a explosão de revistas relacionadas ao tema da pirataria. A EC floresceu e seu domínio no segmento continuou incontestado. Pelo menos até maio de 1960. Um homem sobre os corpos de 15 mortos. É uma frase de impacto aqui. Enquanto tem uma caveirinha desenhada. E continua no parágrafo seguinte. Essa data testemunhou a estreia de um novo e extraordinário título da National Comics. Agora, DC. Mudou o nome, né? Não é mais DC. Agora é DC. Hoje, Bixamava-se Contos do Cargueiro Negro. E, embora suas vendas jamais tenham se equiparado a de gigantes da EC, tais como Pirataria e Bucaneiros e Bucaneiros em termos de aclamação da crítica e influência sobre revistas posteriores do mesmo gênero, Contos do Cargueiro Negro causou uma impressão na paisagem quadrinística que dura até os dias de hoje. Na realidade, com a DC Comics republicando, nesse momento, as 30 primeiras edições clássicas do título. E, aparentemente, desfrutando de enorme sucesso. É possível dizer que seu impacto não perdeu a força, apesar do quarto de século que se passou desde sua publicação original. Quarto de século e 25 anos. O que exatamente tornava Contos do Cargueiro Negro tão especial? Apesar do fato de que hoje, em dia, a maioria das pessoas se sente atraída pela controvérsia envolvendo as últimas edições do título, é necessário lembrar que a revista foi muito popular desde o lançamento. Assim sendo, o que teria fascinado milhares de leitores em um primeiro lugar. Bem, para início de conversa, é quase certo que foi a arte de Joey Orlando, o desenhista da revista desde a primeira edição até o número 9, com exceção de Galápagos Jones, uma série completamente... Vou falar de novo. Desenhista da revista desde a primeira edição até o número 9, com exceção de Galápagos Jones, uma série complementar bastante insípida, que durou até a edição 6. Após deixar sua aclamada fase na saga História do Mar de Sargaços, na revista Pirataria da ICI, quando recebeu a proposta do editor Julius Schwartz para se transferir para National Orlando, acabou se consagrando como astro entre os ilustradores de piratas. Tendo migrado com mais tranquilidade dos gêneros ficção científica e horror para as diferentes existências... para as diferentes exigências climáticas das histórias de pirataria, do que muitos de seus contemporâneos da ICI. Ele foi, talvez, o artista mais respeitado num campo que crescia a passos largos. Os fãs aguardam a primeira edição do Contos de Cargueiro Negro, com água na boca. E não foram decepcionados. A primeira edição tem o estilo Orlando clássico, o roteiro do então novato Max Cia. Embora, suficientemente conciso, é repleto de clichês e bastante previsível. Ainda mais quando comparamos ao trabalho que Cia desenvolveu depois. É um trabalho posterior dele, né? E foi facilmente eclipsado pela majestosidade avassaladora e obscura das texturas, sombras e rostos de Orlando. A história serviu como introdução ao barco que emprestou seu nome à revista. E que, por sua vez, parece ter tomado e emprestado o título de um navio da Ópera dos Três Vinténs, de Brat e Uel. Nessa primeira história, três homens, que trilharam caminhos diferentes na vida, chegaram à mesma taverna, nas docas, em busca de trabalho. O lugar estaria deserto, não fosse um estalajadeiro suturno, que lhe serve cerveja em silêncio, e a enorme e sombria figura de um capitão do mar, sentado à mesa ao lado, que os ouve contando suas histórias uns aos outros. As histórias são relatadas como contos fechados, dentro da narrativa maior que engloba, que os engloba, né? Contos fechados dentro da narrativa maior que os engloba. E são fábulas sem final surpresa, eficazes embora previsíveis, revelando que seus protagonistas não passam de criaturas imorais e abjetas, capazes de todo e qualquer ato de traição. E, entre ouvindo as histórias, o capitão do mar se diz impressionado e lhes propõe trabalho em seu navio. Quando os homens chegam a bordo da embarcação e notam o aterrador e mortífero odor, que exala das madeiras do barco, já é tarde demais. Os três marujos desafortunados descobrem que o navio é uma barca do inferno, destinada a trazer para todos as... Destinada para... A barca do inferno. Destinada a trazer para bordo almas de homens perversos, a fim de que, por toda a eternidade, labutem em seus convezes manchados de sangue. Nunca fica clara a identidade do capitão. Seria ele satã ou apenas mais uma vítima do barco? No entanto, isso pouco importa frente à espetacular arte de Orlando. E desde a maravilhosa cena do primeiro homem, na qual dois vampiros lutam até a morte, com enxadas em túneis infestados de vermes, sob um cemitério, até as imagens finais criativas e assustadoras do horrível barco negro. Aí tem a imagem do Orlando aqui, com poucos anos de vida, né? Jovem, bem jovem. Em 1953. Então, Assustadoras do horrível barco negro. Prágena seguinte. Os desenhos são empolgantes, traduzindo uma sensação tangível de sina e maldade, mesmo nos trechos em que o texto fracassa em seu intento. Nas edições que se seguiram, a arte de Orlando continuou a brilhar enquanto os roteiros de Chia também começaram a se aprimorar gradualmente, à medida que o escritor se tornava mais familiarizado com o meio. Com a confiança aumentando rapidamente, Chia fosse a experimentar ideias para a história que, para a época, pareciam selvagemente radicais e inovadoras. O roteiro da terceira edição, entre respirações, tem a narrativa do ponto de vista de um homem que se... Um homem se afogando, alternando recordações de sua vida, que passam em flashes diante de seus olhos esbulgalhados, com horrendas descrições de como é afogar-se. Mas, mesmo lida nos dias de hoje, a história induz a uma sensação palpável de asfixia. Tanto que terminá-la é colocar o gibi de lado, acabar... Tanto que terminá-la é colocar o gibi de lado, acaba sendo um alívio. Há cenas finais com uma finalidade. Há cenas finais com uma infinidade de homens mortos e afogados caminhando pelo leito do oceano rumo à corda da âncora do cargueiro negro. E eles usam para subir e ocupar seus lugares a bordo. Continua sendo uma das obras mais apavorantes de Orlando em toda a série. No lançamento da edição 5, a expectativa dos leitores já era, obviamente, favorável ao título. E os elogios pareciam chegar em iguais proporções para Orlando e Chia. Segundo fontes confiáveis, a chegada de cartas de fãs pela primeira vez na vida teve um efeito adverso sobre o escritor. E começou a se considerar a força motriz da revista, tornando-se cada vez mais ressentido com o papel claramente importante de Orlando. Com isso, ele passou a complicar o trabalho do roteirista, do artista. Artista, do artista com descrições de quadros extremamente detalhadas e infindáveis. Pedidos de correção para artes já finalizadas. Apesar do crescente atrito entre a equipe criativa, ambos permaneceram em contos do cargueiro negro. Até a sua nona edição. Deixa eu dar um tempo aí porque eu estou morrendo de sono por causa disso. Ai, Deus do céu, como eu estou cansado. Se eu parar, eu fico mais cansado ainda. Ah, Deus do céu. Ah. Segundo fontes confiáveis, a chegada de cartas de fãs pela primeira vez na vida teve um efeito adverso sobre o escritor. Começou a se considerar a força motriz da revista, tornando-se cada vez mais ressentido com o papel claramente importante de Orlando. Com isso, ele passou a complicar o trabalho do artista, com descrições de quadros extremamente detalhadas e infindáveis pedidos de... infindáveis pedidos de correções para artes já finalizadas. Apesar do crescente atrito entre a equipe criativa, ambos permaneceram em cartas do cargueiro negro. Até a nona edição. Quando Orlando pediu a Schwartz para ser afastado do gibi, citando a arrogância do roteirista como o principal motivo de sua decisão. Durante essas nove edições, ambos criaram muitas histórias memoráveis, inclusive a mais famosa de todas, a canção de Eduard Titt. Barba Negra. Na edição 7, nessa aventura, narrada em versos rimados pelo pirata morto Eduard Titt, mais conhecido com Barba Negra, os olhos estão embaçando para dar som. Tomamos contato pela primeira vez com a com a densidade moral pessimista e sombria. Sombria. Estou perdendo as linhas, por causa do olho está embaçando, não estou conseguindo focar a leitura, por causa do sono. E a letra é pequena. Tomamos contato pela primeira vez com a densidade moral pessimista e sombria, que mais tarde comporia o grosso da obra de Chia na série. Tal conceito casa perfeitamente com a arte de Orlando. São poucos os leitores daquele período que não se recordam do to close esta redor de Barba Negra. Retratado como a encarnação violenta e cruel do mal. Nesse quadro, ele perece, parece, parece olhar diretamente para o leitor a fim de lembrá-lo que sua ambição talvez seja sua ambição talvez não seja mais nóbrica do próprio Tite. Nesse quadro, ele parece olhar diretamente para o leitor a fim de lembrá-lo que sua condição talvez não seja mais nóbrica do próprio Tite. Com o leitor, não. O leitor não tem nobreza na sua identidade. Eu caminho por um mundo de madeiras oscilantes, um inferno mal cheiroso e aberto ou coberto de sal. Coberto, mas coberto de sal. No entanto, não é um mundo pior do que o seu, onde bispos percorrem capelas mortuárias inalando sais aromáticos, onde homens e homens vis prosperam e o amor rasteja de quatro. E aqui tem uma gravura dele no Tite, do Barba Negra. This is cabin led roll ragged. So, I put Na verdade, aqui é a cena de um cara entregando alguma coisa para o Barba Negra, né? Então, I put na verdade é. So, in the pot goes and from his skin well make a little draw. Que bizarro. so, beat us beat scurri fire women heads and frown canads utter fools and set the cif ablaze with burning run. Eu não sei nem traduzir esse negócio do direito. É um linguagem difícil. Can tread and enchant a word in better word freezing salt cooked well and yet perhaps no worse a word than yours. Where best sounds throw. paguei aqui. Tô com sono, acabei de um... mãe. Então, Não sei um T, mas a thread. jet thread a launching timber word. A reeking salt caked well. Caked hell, né? Caked hell. And yet perhaps no worse word than yours. Where bichops throw charnel yards. Charnel yards. With commanders to snow. Where veilemen veilemen thrive and love crows on your forest. Eu não sei traduzir isso não, cara. É uma linguagem de inglês arcaico, pirata, sotaqueado e tal. É muito difícil de traduzir. Cara, eu apaguei aqui, né? Eu pisco e é que lê dá sono. Lê cansado dá muito sono. E a leitura tá em inglês pior ainda. Minha própria voz, me dá é um canto de naná, eu tô mininando. Mininando também, minando. E eu dou umas apagadas no meio. A aula passada também, na aula de ontem, eu dou umas apagadas no meio. Até parei a aula antes porque eu não tava conseguindo. Eu tinha que ler, eu tava piscando. E agora eu pisquei mesmo, parei, dormi, acordei. É difícil, cara. Tem mais uma fala aqui deles no navio negreiro, né? East, across the night seeds, East, born on the naked backs of murdered men. Murdered men. Não sei assumida por um artista relativamente desconhecido, mas extremamente capaz, chamado Walt Feinberg, previamente conhecido por seu trabalho em vários títulos de westerns, que é bug bug, nos quais com frequência cuidou de excelentes edições, tapa-buracos que, todavia, passavam despercebidas no meio de grandes ilustradores filmes como Gil Kane e Alex Tooth. Apesar de ter o trabalho de Orlando na série como termo de comparação, Feinberg facilmente obteve, em contos do cargueiro negro, a chance de brilhar. Houve poucos incidentes registrados com respeito a atritos entre Feinberg e Schia, pelo que começaram a trabalhar na revista. Na verdade, os dois continuaram a trabalhar juntos na revista até a edição 31. Era na 9 que o cara saiu. Sobrei até mais que o outro, né? Quando Schia se afastou. Talvez o escritor temperamental estivesse fazendo um esforço deliberado para controlar seu comportamento após ter aprendido uma custosa lição com a saída de Orlando. Seja como for, as próximas vinte e tantas revistas tornaram-se clássicos e instantâneos, como havia acontecido com as edições de Orlando. embora os dons literários de Schia ainda estivessem em franco desenvolvimento. As histórias que escreveu nesse período são uniformemente sombrias e sinistras, equilibrando terrores metafísicos com uma noção desalentadora da realidade, particularmente ao envolver questões de mortalidade ou sexo. Os leitores que procuravam a série a cata de aventuras boas e empolgantes ficavam fascinados ou tomados de repulsa pelos frequentes comentários perversos e pessimistas sobre a condição humana. Uma obra bem negativa, né? Perversos e pessimistas sobre a condição humana. Narrativas como a figura de proa e lida abertamente com a homossexualidade masculina e a angustiante isolado e a angustiante isolado. Salta a memória com rapidez. Isolado é um capítulo. Em Isolado, uma aventura em duas partes ocupam as edições 23 e 24 do título. Nos vemos Feinberg e Chia no auge incomum pelo fato de ter um só personagem e ser narrada principalmente por meio de recordatórios recordatórios é palavra estranha, né? Isolado narra os infortúnios de um jovem marinheiro cujo barco é destruído pelo cargueiro negro antes que possa retornar a sua cidade natal e avisar a população de que o navio diabólico se aproxima. Com o marujo abandonado numa ilha deserta em companhia apenas de seus colegas mortos nós vivenciamos seus tormentos. Ele sabe que enquanto está isolado na ilha a tripulação bestial do cargueiro certamente avança rumo a sua cidade seu lar sua esposa e filhos. Movido pelo desejo ardente de evitar essa calamidade o marinheiro finalmente escapa da ilha usando um dos artifícios mais impactantes e aterradores dos quadrinhos de piratas exumando cadáveres de seus colegas recém enterrados inflados de gás o marinheiro os amarra e usa como flutuadores numa jangada que improvisa para alcançar o continente. Daí o título desse capítulo isolado, né? Quando chega ao continente navegando sua barca aterradora vemos o marujo cada vez mais perturbado e desgrenhado tentando desesperadamente alcançar seu lar recorrendo até mesmo ao assassinato para tomar posse de um cavalo nas cenas finais graças a habilidosa interação de texto e imagem vemos que o marinheiro embora tendo escapado da ilha acaba isolado do restante da humanidade de maneira muito mais terrível contos do cargueiro negro é uma história que estava sendo narrada nas HQs que estavam vendo comigo do leitor o moleque que está lendo nas HQs do lado do revistaleiro revistaleiro é péssimo é o canal da pessoa que vem em revistas é vem em revistas e da banca de jornal e ele estava ali lendo a história lendo a história do cargueiro negro e tal e aí está contando o contexto dessa história que é essa página aqui contando todo o esquema da revista o Orlando o Shia depois o Freem alguma coisa lá que fez a revista e tal e na página seguinte vou finalizar a narrativa de prosa os problemas da revista começaram por volta do número 25 quando Shia deu início a uma série de edições baseadas no conteúdo de livros saqueados que formavam a biblioteca do capitão do cargueiro entre estes havia tomos banidos que supostamente deviam ter sido encaminhados a supressão eterna nos cofres da cidade do Vaticano não tivessem sido roubados pelos piratas descritas como espalhafatosamente pornográficas quatro das cinco histórias foram rejeitadas pela DC o que resultou na saída de Shia da revista e também da indústria das HQs levando a escrever romances clássicos como Fogdancing adaptado duas vezes para o cinema no momento em que esse capítulo está sendo redigido o paradeiro de Sia continua desconhecido em circunstâncias tão estranhas quanto as de qualquer uma de suas histórias o escritor desapareceu de sua casa certa manhã e não foi mais visto a polícia continua as investigações como legado o escritor não só nos deixou uma série de romances e peças teatrais excelentes mas também um conjunto de histórias de pirataria que hoje são compradas de acordo com Over Street Guide por colecionadores a preços que beiram os mil dólares tratam-se de histórias a serem redescobertas e reexaminadas como tantas outras dos fascinantes tesouros submersos ocultos logo abaixo da superfície desse gênero literário fabuloso e arrebatador na próxima edição reproduziremos trecho dos registros policiais e psiquiátricos de Walter Joseph Kovacs compilados pelo doutor Malcolm Long e essa é a parte de prosa contando a história do Sia que ele se aposentou a revista foi até 31 mas na 25 em diante ele já estava cambaleando e sendo negado as histórias e tal e tal e vamos para o capítulo 6 lembrando que o Rochard acabou de ser preso eu vou beber água um pouco peraí e bate aqui não deu problema bati na na mesa aqui cara deu uma acordada um pouco pelo menos depois tem que ler mais ainda história do quebra-neve escrabe o nome do livro é não lembro o nome do livro a locomotiva alguma coisa esqueci o nome do livro caraca esqueci né horrível capítulo 6 então tem aqui o Rochard sendo inquirido pela polícia extraído dos extraído das anotações do doutor Malcolm Long 25 de outubro de 1985 bem eu imagino que você saiba o que é isso pergunto o detetive mostrando uma gravura num papel o homem interrogado primeira entrevista com covax ele é mais perturbado do que supus supus mas estou otimista o sucesso pode me dar um belo nome que é uma um ego não é um nome brilhante quero que olhe bem e me diga o que está vendo mostrando a gravura para o Rochard ele é muito retraído fala do cara que é o Rochard inexpressivo tanto no rosto quanto na voz obter uma resposta sua é via de regra difícil aí ele continua pergunta não vai olhar a prancha Walter não vai fazer isso por mim pergunta Walter olha Walter é o Rochard no caso fisicamente ele é muito feio eu poderia olhar seu rosto por horas mas ele devolve o olhar mas ele devolve o olhar o que considero incômodo parece não piscar nunca fala ele do Rochard não obstante estou convencido de que posso ajudá-lo problema algum está fora do alcance de um bom psicanalista e dizem que sou muito bom bom com as pessoas e então Walter o que é essa imagem o que você vê uma linda borboleta fala o Walter inexpressivamente mas na verdade ele viu um cachorro com a cabeça rachada suas respostas ao teste das manchas de Orchard Orchash foram surpreendentemente brilhantes positivas e saudáveis creio mesmo que esteja melhorando pensa o psiquiatra psicanalista ele falou uma linda borboleta enquanto pensava numa cabeça rachada porque ele está mentindo obviamente só gostaria que ele não fosse tão intenso falando dele que ele é muito intenso esse paciente do manicômio chamado Rochard gostaria que não me olhasse da maneira como olha o nome do capítulo é o abismo também contempla é uma frase muito famosa na filosofia do Nietzsche também de outros pensadores quando você olha para o abismo o abismo te olha de volta é uma frase interessante bem interessante mas voltando aqui então seu nome completo é Walter Josep Kovacs nasceu em 1940 mãe Silvia Johanna Glick pai desconhecido vamos tentar de novo fala psiquiatra psiquiatra o que nem eu lembro que ele é psicólogo psicanalista 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 fala psicanalista ele mede 1,67 de altura e pesa 63 quilos está em ótima forma física para a idade apesar das contusões e lacerações sofridas durante sua captura tal esse ele aponta uma outra gravura para o Rochard a polícia o espancou sem clemência durante a greve policial de 77 ele fez várias declarações condenando os grevistas e eles não esqueceram então Rochard era um inimigo dos policiais né vamos Walter faça isso por mim faça isso por mim Walter os policiais não gostam dele o submundo também não ninguém gosta nunca conheci alguém tão isolado mas afinal como ele teria chegado a esse estado Walter é Walter inexpressivamente olha para a gravura muito bom muito bom falou o psicanalista agora eu quero que me diga o que há na prancha aí nas imagens borradas da prancha diga-me o que vê e aí ele mostra fala né na mente dele vê o seguinte vê uma mulher com um ato sexual provavelmente a mãe dele com um estranho gemendo ah isso sim ah tesão assim e ele como criança vendo a porta aberta vendo a mãe dele fazendo isso isso assim me machuca me machuca tesão assim mais devagar você vai aí o cara começou a forçar o negócio isso me machuca tesão assim mais devagar mais devagar você vai você vai isso assim vem não sei o que lá o que não sei o que lá e daí ela olha assim e ele tá o filho dela vendo ela olha descobriu ei que isso ah não pera não olha não pera aí o cara começa a colocar a roupa de volta não disse que tinha criança aqui porra ah é é o meu filho mas não liga não não liga não liga daí o cara tudo chato não liga não liga como é criança pra tudo quanto é lugar já não chega as lá de casa o cara é casado ah gatão deixa ele pra lá o menino é meio retardado não fica bravo não fica bravo não vem cá vem cá falar a mãe do Rochart toda querendo né é e o cara ainda se vestindo indo embora né eu não gosto de criança ele é Rochart ela tá falando que ela é autista né algo do gênero daí ela chega assim e fala pro aí o cara fala mas não tô mais afim não tô mais afim toma cinco paus é mais do que você vale cinco fala ela cinco dólares seu puto seu puto de merda volta aqui você não vai embora assim não não vai mesmo sai fora debiloide fala o cara saindo do caso né e o moleque sendo empurrado pro canto também por ele né enquanto ele cai fora a mãe do Rochart é uma senhora de ih caiu a conexão acabou o tempo ou não não né não tava olhando o tempo cara tá empolgado não não acabou não agora vamos lá eita de novo a internet que abrir a aula de novo tranquilo faltava dois minutos pra aula acabar pessoas é faltava dois minutos pra ela acabar agora o que eu faço eu vou abrir a parte de plantão de dúvidas já tem que falar né cadê a aula que era trinta e dois e capada é o pau aqui também irmã chata eu tô na sala errada cara eu sou muito burro eita fiz besteira de novo calma 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 é né eu sou uma charlita da arte ramos continuar a aula eu errei a sala tô falando de certo 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 tem quantos minutos tem um minuto pessoas caiu a aula aqui me enrolei aqui também um pouco tem um minuto de aula só vou terminar só essa página aqui da mãe do Rochart Rochart a página 180 tá a gente lê ela de novo e continua essa interrogatória do Rochart na aula que vem aí o cara empurrou o Rochart e o Rochart é meio bobado assim tranquilão meio inocente né criança né a mãe dele que tem uns 50 anos mais ou menos 50, 40 anos olhou pra cara dele ele fala mãe desculpa mãe eu achei que ele tava te machucando fala ele e seu merdinha ela dá um tapão na ele assim pá você faz ideia do quanto me custou o seu moleque ela ergue ele pelo colarinho eu devia ter ouvido todo mundo devia ter te abortado e ele ah mãe ah e ela começa sei lá ela tá torturando o moleque ah tá doendo então Walter o que está vendo pergunta o psicanalista e o Walter olha a foto flores lindas vocês sabem que eles estavam pensando na mãe dele né a mãe dele trepando com o cara lá ele fala flores lindas com a cara de nada eu psicanalista magnífico Walter estou muito satisfeito aí eu continuo depois tá daí a gente volta na semana que vem feriado não na semana que vem falou na feriado não é depois de semana que vem que é feriado eu me confundi semana que vem daí a gente volta na esvarta na esvarta então pessoal a gente alcançou pouco aqui por culpa da muito texto prosaico muito texto em prosa um pouco HQ e não deu tão certo quanto eu imaginava que devia dar mas grato pela presença até breve pessoas grato aí essa foi a leitura de Watchman do dia acho que eu li melhorzinho hoje embora com um pouco de sono e até a próxima eu vou ficar de plantão aqui nessa turma e daí na aula que vem eu volto lendo o outro livro até mais eu vou ficar de novo e aí eu vou ficar de novo